Boa tarde, minha gente! Estamos aqui na luta. Vou botar uma terrazinha aqui para não descer água por aqui. Depois vou encher um de saco aqui para botar aqui. Está descendo muita água por aqui, por essa baixa. Eu quero que ela despeje água por lá, pelo sangrador. Aqui fica a gente para dar ração, fica molhando os pés quando passar aqui. Eu vou botar uma camada de saco que enxuga, fica bom de passar. E a água derrama toda por lá. Eu quero pegar esse tanque rede aqui que já está com peixe. Já tem 220 peixes aí. Eu quero botar lá, para onde vai cair a cachoeira. Está caindo já, mas quando está para aqui vai aumentar mais lá. Para aquela cachoeira do riacho passar por esse viveiro que está cheio de peixe. Para eu fazer uma experiência, se com esse oxigênio do riacho, da cachoeira. É mais vantagem do que o oxigênio que gera na lagoa. Eu não sei. Eu tenho que fazer uma experiência. Aí vou botar essa gaiola aqui e vou deixar as outras dentro da lagoa. É só uma para fazer uma experiência. Quando for para o mês, vou pesar esse peixe hoje. Quando for para o mês, aí eu peso ele e peso os outros que é irmão dele. Foi do mesmo poço que eu botei, né? Tudo de tamanho só para um. Tem uns três a quatro viveiros aqui. Com uma idade só os peixes. Aí a gente vai conferindo todo mês o peso deles. Para ver se tem diferença no oxigênio que gera no rio. Assim na passagem de muita água. Ou assim na água de um açude grande que é nessa lagoa. Porque aqui nós já sabemos que é bom. Já tem muitas gaiolas aí. O peixe não sofre nada. Tem muito oxigênio. Está bom tudo. Mas eu quero fazer essa experiência para aproveitar essas épocas de muita água, né? Porque a época do inverno está começando agora. Vai passar em seis meses correndo forte. Dá muito tempo suficiente para tirar uma safra de peixe ou mais. Porque já está grandinho. Com três vezes já está bom de venda. Aí eu quero fazer essa experiência. Essa ideia, minha gente, de colocar esse poçal no riacho. Foi meu irmão Edson que me deu hoje. Chegou e disse, Eu quero aproveitar aquele riacho e botar pelo menos uma gaiola. Lá para testar se no oxigênio do riacho é melhor do que dentro da lagoa. Eu disse, Eita, meu irmão. Foi bom você ter lembrado. Eu já tenho umas gaiolas lá pertinho. Aí eu boto uma para lá. Para a gente testar. Aí vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se a ideia dele vai dar certo. É bom para a gente experimentar, né? Porque aqui, ó. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Aí depois a gente enche terra, né? Não tem um balde em terra. Não tem um balde em terra. Não tem um balde em terra. Ah, o balde. Deixa eu me dar despejar entre o balde. Olha que ele está aqui, né? É bom. E por isso, eu vou colocar na pátria. Vamos dar com ela e o espelho. Depois ele bota para fazer tudo. Não tem um balde em terra. Hum. Hum. Tem que fechar ali dentro? Tem. Tem 220 fechos aqui. Quanto mais, quanto mais. A gente vai ficar pesado ali. A gente vai ajudar lá. Tem que ficar bênção ali em casa. Tem que ficar bem dentro também. Tem que ficar bem dentro. Troca IP address só que algumas faturas vão ter oscaras, de minhas encontras. Agora vai ter que baixar a tela, a tela vai ficar alta, senão a ração sai por aqui. Agora a cachoeira, parece que para cá é mais, né? Só vai botar esse canto do peixe aí e você vai deixar só esse, né? Oi? Tá só esse mesmo? É, aí tem 220 aqui dentro, já é a conta desse bebê, né? A gente vai descer mais água por aqui. E aí, minha gente? Depois da limpeza, a água aumentou aqui, ó. E a gente vê aqui dentro do poço que a água já está passando por dentro dele, ó. A correntezinha, andando aí devagarzinho. Aí é muito oxigênio isso aí. Aí o que é que eu vou fazer? Só baixar essa tela puridinha para a ração não sair quando jogar. E alimentar eles aqui por uns 30 dias. Eu quero pesar ele hoje para saber quantos gramas estão dando e pesar daqui a 30 dias para nós ver o resultado. Se aqui vai crescer mais rápido do que na lagoa, na lagoa vai ser mais que aqui. Aí só sabe daqui a 30 dias. Tá mais um aqui desse lado e outro daquele. Aí já aparece a água aqui, ó. E vai ficar bom para a gente passar, mas não vai pisar dentro da água quando a gente vinha passando na ponta aí. Vou tomar uma linha e outro aqui, aí já passa por enxuto. Vou dar o email aí e outra coisa nessa kira umprindo aí emи membro antevento. E aí Ok por essentieira Yoga. E aí E então 13 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 1, 2, 3, 4, 40 aqui, 10. 10 peixes. Deu 1, 105 kg. Saiu a 110 gramas. 110 gramas. Eu perdi nesse mês. Vamos ver para o meio. Agora, minha gente, vamos testar aqui. Primeiro, esse aqui. Esse aqui é o de Jayane. Esse é o que tem um metro de fundura. Aí depois eu vou conferir com o meu lá que tem 40 cm de fundura. Ver qual é que está maior esse mês. O mês passado eles estavam igual. O mês estrasado o meu estava maiorzinho. E o mês passado estava igual. Vamos ver esse mês agora. O mês estrasado estava com 200. O mês passado estava com 400. 200. Vamos ver se eles vão atingir as 600 gramas. Aqui está aumentando mais ou menos 200 gramas por mês. É o normal do peixe. Quando está bom é assim. Mecendo bem. Todo mês aumenta 200 gramas. Vamos ver se ele aumentou. Foi o que estava com 400 gramas no mês passado. Peguei o peixe. O peixe está aqui tão grande. Este é tamanho. Estão gigantesco. Estão bonitos. Gostei de ver. Lá vai um. Pronto. Aqui já está no quilo. Botei quantos peixes aí? Botei 10 peixes. Vamos ver quanto é que vai dar. Vamos lá. 5,855, né? 5,855, né? 5,855, né? 10 peixes. Já saiu a mais de 500 gramas, né? É. Eu pensava que saia de 600, porque estão bonitos, viu? Uhum. Mas saiu bem de jeito de 600, viu? Vai ter um pouquinho para 600, viu? Vai ter um pouquinho para 600, viu? Vai ter um pouquinho para 600, viu? Eita, mas não caiu. É um pouquinho para 200 gramas. Olha, não está de lado lá. Vamos lá. O que eu peguei? O que eu peguei? Esse aqui? Só para o que eu peguei, tá? O que eu peguei? O que eu peguei? É um pouquinho? 585 gramas, acho que uma rapinha para 600 gramas, 8 peixes eu botei, vamos ver aqui, 4 quilos e 444 né, 4 quilos e 440, 8, olha minha gente, aquele dali saiu 585, e esse aqui só saiu a 505 gramas, quer dizer que ele está atrasando, o tanque raso está perdendo para o tanque fundo, que não é vantagem não fazer assim, eu fiz isso aqui, é uma experiência que eu estava fazendo, começou bom, mas agora no final já estou vendo que já tem uma diferença aí de peso, poucas gramas, mas já está vendo que está atrasando, aí não é bom, da próxima vez que eu vou tirar esse peixe aqui, eu vou afundar ele e fazer normal, com um metro de fundura, que é o certo para um tanque rede, aqui em água rasa, aqui na lagoa, ela só tem dois metros e meio de fundura, aí o suficiente é um metro, isso aqui foi uma experiência que eu fiz para pegar a capa da água assim, do oxigênio, da maré, eu pensando que podia por esse meio, para se desenvolver mais, mas estou vendo que não é vantagem não, não deu certo nessa ideia, vamos partir para o tanque de um metro de fundura mesmo, que é o certo, sem erro, já acostumado a fazer isso e dá certo, que nem esse ali, esse ali está com um metro de fundura, mas está bom, o tamanho dele não está errado demais não, está uma diferença ainda pequena, vou continuar assim até tirar eles, já no próximo mês já vou começar a vender, aí já está com uma média de quase 700 gramas, por aí, outro já está chegando a 800, aí já dá para ir vendendo, aí quando eu tirar esse tanque aqui eu, eu renovo ele e faço ele mais fundo e fica tudo certinho, ele é um tanque grande, aí afunda, fica, aí cabe muito o peixe e cresce bem, se Deus quiser vai dar tudo certo, pronto gente, o vídeo de hoje foi esse, aqui, conferindo os peixes e a gente anda ali, fazendo a experiência lá do Riacho da Lagoa, para ver se na correnteza também eles desenvolvem bem, tudo é experiência, a gente vai aprendendo com o tempo, o tempo é quem vai ensinando a gente e a gente tem que batalhar fazendo experiência para saber qual é a melhor e continuar com ela, é isso aí minha gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau minha gente!